O mês de julho está acabando, mas ainda tem quermesse em Ribeirão Preto. A paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro Ipiranga, realiza a festa neste sábado a partir das 8 da noite. O evento conta com comidas e bebidas típicas e para encerrar a temporada de comemorações com chave de ouro, tem o sorteio de um carro. A diversão acontece na rua Rio Grande do Norte, número 546. Nesta noite em especial, nós teremos o sorteio de um veículo, um Corsa 2005-2006, aqui em nosso bingo. Haverá várias rodadas de bingo, de sorteios e essa será a rodada principal. Em nossa Secretaria Paroquial, Rua Bahia, número 318, as pessoas podem passar aqui, adquirirem a mesa e adquirindo a mesa com quatro lugares, também adquirem automaticamente quatro cartelas do bingo principal. Isso já é o convite para a festa e a partir daí, estando conosco, quem sabe podem sair já dirigindo um veículo.